Eu, meu rio de longe Onde as estrelas se escondem Onde não tem o amor Na água viola calada A poeira da estrada O amor é o fim Com barriotes castanhos Mesmo achoso meus sonhos Te deixo triste assim O meu cavalo não sabe Se corre ou galova Perdi o meu gato Perdi toda a trova Perdi a vontade Até de ser peão Um homem quando não tem Um amor não tem nada Não tem o destino E não tem parada Não tem interesse E não tem coração Eu, meu rio de longe E fizemos os espíritos Que você deixou Eu, meu rio de longe A tristeza se esconde Onde não tem o amor Trago a viola calada A poeira da estrada O amor é o fim Com barriotes castanhos Mesmo achoso meus sonhos Eu, meu rio de longe Eu, meu rio de longe A poeira da estrada O meu cavalo não sabe Se corre ou galova Perdi o meu gato Perdi toda a trova Perdi a vontade Até de ser peão Um homem quando não tem Um homem quando não tem Um amor não tem nada Não tem o destino E não tem parada Não tem interesse E não tem coração O meu caralho, muito legal Música Já percebi que toda vez que choro Você não importa qual o pranto mesmo E é por isso que eu vou embora Vou partir agora e me dizer adeus Adeus amigos e pro mago lago Virei embora para nunca mais Já percebi que você ama o outro Então não sei onde deixar de dar E hoje em diante o seu caminho é livre Pois amanhã não está ele aqui Vou carregando meu sonho de ser Coração no peito a suspirar por mim Vou carregando meu sonho de ser Coração no peito a suspirar por mim Adeus amigos, adeus companheiros As erenças ficarão perdidas Hoje vão ver o outro em meu lugar Sou a mulher que mais amei da vida Eu sinto muito em ter vida Coração no peito a suspirar por mim Porém não tenho outras coisas Esse é o destino de um infeliz Que só amor existe quem não tem coração Esse é o destino de um infeliz Que só amor existe quem não tem coração Coração no peito a suspirar por mim